Juraçao que vai espartir Longe de mim sei que irá sofrer Não faça assim não, meu bem Já se faz partir Mas nos seus olhos vejo que quer ficar Pra que fingir que não me amas mais? Longe de mim sei que irá sofrer Não faça assim não, meu bem Não tente ocultar esse grande amor Que há tempo guarda no seu coração Pra que esconder se te causa dor Vem me entregar toda essa paixão Você vem me dizer que tudo foi ruim Que não tem mais jeito É melhor assim Mas no seu coração Sei que só quer me amar É hora pra gente se acertar Você vem me dizer que tudo foi ruim Que não tem mais jeito Longe de mim sei que irá sofrer Não faça assim não, meu bem Não tem mais Não tente ocultar esse grande amor Que há tempo guarda no seu coração Que há tempo guarda no seu coração Sei que só quer me amar Sei que só quer me amar É hora pra gente se acertar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas no seu coração Sei que só quer me amar É hora pra gente se acertar Obrigado.